Maria Cerqueira diz que esperou de 12 anos para receber a tal chamada telefónica que lhe vai mudar a vida. Manoel Luís Bocha ligou à apresentadora do Porto Canal e convidou-a a ir para o Você na TV, ocupando o lugar deixado vago por Cristina Ferreira. Com mudança do Porto para Lisboa e de um canal do cargo para a televisão em sinal aberto, Maria Vaca implicar o seu ordenado, passando-o a receber por mês 10 mil euros, mais as dúvidas de custo. Por ficar longe da família, ficará a viver no ar. No Porto Canal, Cerqueira Gomes, de 35 anos, ganhava cerca de 2 mil euros. Vai ficar no canal até ao final deste mês, depois terá férias em dezembro e também irá começar a adiantar-se a sua vida nova em Lisboa para que em janeiro esteja preparada para a guerra das audiências. Mas apesar deste enorme aumento de vencimento que a apresentadora vai ter, vai ficar ainda muito longe do dinheiro que Cristina Ferreira ganhava na TV. A solo é a autoria cerca de 40 mil euros por dar a cara para o Você na TV, mais uns quantos milhares que se apresenta-se de outros férmicos. Como acontecia no momento em que bateu com a porta e se mudou para a SIG. Na televisão de Carnachide vai oferir cerca de 1 milhão de ilusos, se tiver sucesso nas audiências. Depois de ter sido apresentada oficialmente como a nova parceira de Golshan, Maria Serparaville as suas ventas sociais aumentares, e muito, no número de fãs. . .